Começo aplicando o feltro marrom no feltro cor de pele com a cola de silicone. Também já vou fazendo aí os outros detalhes com essa cola. E agora um pouquinho de cola quente pra colar os dois lacinhos. Coloco um pouquinho de maquiagem. No passo seguinte, com o zíper e a cola quente, vou fazendo aí a parte superior. Removo o excesso. E agora o acabamento final também com a cola quente. Se você preferir, pode utilizar o caseado. Fica com acabamento diferenciado e muito resistente.